Como eu invisto em dólar e ouro pelas corretoras? Na verdade, tem duas formas de investir, tanto em dólar quanto em ouro, nesses seguros, investimentos seguros que eu chamo, que são os seguros clássicos que fazem, além de eu não perder dinheiro nas quedas, eu conseguir ganhar dinheiro nas quedas. Tem duas maneiras. Uma dessas maneiras eu considero mais eficiente e a outra menos eficiente. Vou começar pela menos eficiente, que eu não faço, tá? Que basicamente é tu investir por meio de contratos futuros na Bolsa de Valores. Como assim contratos futuros na Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é dividida entre o mercado à vista e o mercado futuro. O mercado futuro, basicamente, eu tô fazendo um contrato, é bem como o nome diz, contrato futuro. Um contrato em que eu vou ter o direito de comprar ou de vender um determinado investimento em uma determinada data. É muito mais complexo, tem muito mais custo, eu pago muito mais taxas, demanda muito mais acompanhamento, eu tenho muito mais estresse, inclusive na hora de declarar imposto de renda. Então, o caminho, o melhor caminho a seguir, não é por aí. O que que tu pode fazer? Tu pode investir por meio de fundos de investimentos cambiais. Fundos cambiais pra tu investir em dólar e fundos de investimento multimercado com estratégia específica focada em ouro pra aí sim investir no ouro, tá? Peraí, Vinícius, mas tu não fala que o ideal é a gente investir por conta própria ao invés de ficar pagando taxa pros gestores investindo em fundos de investimento? A grande verdade é que sim. Geralmente vai valer a pena tu investir por conta própria, exceto nos casos de dólar e ouro, que a maneira mais eficiente, a forma mais barata e menos trabalhosa de se investir em ouro e em dólar é justamente essa, investindo em fundos de investimento desde que tenham baixas taxas de administração. Então...